A abertura do ano académico realizou-se este ano a 13 de outubro, com uma sessão solene e um concerto comemorativo. Nesta ocasião, que assinalou o início do ano letivo, foi entregue o Prémio Universidade de Lisboa, que todos os anos honra uma individualidade que tenha contribuído para o progresso e o engrandecimento da ciência e da cultura, bem como para a projeção do país. A menção foi atribuída ao químico Jorge Calado e o elogio proferido por Manuel Nunes da Ponte, que destacou a sua capacidade de ligar à arte à ciência e o seu caráter humanista. Seguiu-se o momento de dança contemporânea e intitulado Lisboa. A ocasião contou com a intervenção de Luís Pereira em representação do pessoal administrativo e técnico, Pedro Domingues em representação dos estudantes, Cristina Bastos em representação do pessoal docente e investigador e do reitor António Cruz Serra, que felicitou os novos alunos e salientou a importância de novas infraestruturas para a comunidade académica, como o caleidoscópio, a remodelação da Cantina Velha, a reerborização do estádio e a construção de uma nova residência. Durante a cerimónia foram ainda homenageados os aposentados. A sessão solene terminou ao som do Coro da Universidade de Lisboa, dirigido pelo Maestro Eduardo Martins, e do Coro Infantil dirigido pela Maestrina Érica Mandil. A abertura do ano académico encerrou a 14 de outubro com um concerto comemorativo que contou com a atuação da Orquestra do Norte e a participação do Coro da Universidade, da Associação Coral da Universidade de Lisboa, do Coro Eborai Música, do Coro Sacro da ESML e do Coro do Tejo.